Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Hoje eu vou compartilhar com você três ideias incríveis de brincadeiras que você pode fazer com uma criança bem pequena. Essa brincadeira aqui eu gosto bastante porque ela usa a ciência, a natureza junto com as cores. Eu sou professora de educação infantil bilíngue, então eu tento sempre trazer a vivência com a língua inglesa. Então a gente trabalha as cores, eu falo, that's a bird, that's a green bird, that's a red bird, aí a gente fala as cores, mas também dá para trabalhar com português ou qualquer outra língua também. Então eu tenho várias cores de passarinhos e as penas eu coloco tudo no chão e as crianças precisam olhar a cor da pena e pensar que cor de passarinho é igualzinha a cor dessa pena. Ou eu pergunto para eles, quem é o dono dessa pena? Porque um passarinho veio aqui na nossa sala e deixou essa pena para a gente. Será que é desse passarinho aqui? Eu acho que não é desse passarinho. Será que a pena é desse passarinho aqui? Sim! E aí a gente coloca todas as penas em cima da foto, fica assim no chão. E depois de brincar várias vezes, você pode contar quantas penas o Pedro tem, quantas penas o Nuno tem, quem tem mais, quem tem menos. E eles adoram depois também colocar as pessoas no mundo. A nossa segunda brincadeira, ela vem de encontro com o mundo da linguagem. Na verdade não dá para separar tudo, tudo está muito ligado. E eu tenho aqui várias fotos de animais. E você fala, Stephanie, eu não tenho essas fotos bonitas que você fez, você postificou, eu não tenho condições. Vai numa cebolândia, compra uma revista antiga de animais e corta, cola, desenha. Mas a criança pequena, ela precisa bastante de uma ajuda visual. Ainda mais quando ela não está aprendendo contra a língua. Então, como que eu faço essa brincadeira? Eu espalho os animais pela sala ou no chão e aí eu faço um barulho. Por exemplo, eu tenho dois aqui que vem. Ah, e é legal você começar aos pouquinhos. Eu coloco todos os animais de outra vez. Se a criança não tem contato com eles, ela não conhece o som que ele faz. E ele se faz. Hum, o que será que faz esse som? Hum, é um animal que gosta de comer grama. Hum, é um animal bem inteligente, que tem até amigas. Você sabia disso? E aí você pode trabalhar características, vai falando um pouquinho mais sobre esse animal, desenvolvendo e aumentando o repertório de palavras e de frases. E aí você fala qual é o animal. E, depois de um tempo, eu gosto de fazer também mímica. Eu mostro a foto para uma criança e aí ela vai e faz a mímica ou o som para a turma e a turma tenta descobrir qual animal que é. É sempre divertido demais trabalhar com essas fotos aqui. Está muito presente no universo deles, falar sobre os animais, cantar ou no episódio do Hara Farm. Se você já cantou essa música para os seus alunos desse ano, me conta aqui embaixo. Sério? Já cantei essa música 350 mil vezes? Sim, eu também. Ah, me conta se você fizer alguma dessas atividades, tá bom? Pode me marcar lá no Instagram que eu vou querer saber, tá? E a última brincadeira que eu vou te contar, ela está muito ligada no mundo da matemática. E também que eu vou te contar, né? E também que eu vou te contar a história. Por quê? Eu gosto de fazer essa atividade aqui depois que eu conto a história deste livro do ratinho, do vermelho maduro. Do vermelho maduro. Ai, que como eu conto inglês, bacunça tudo. The Red Ripe Strawberry and the Big Hungry Bear. Essa história aqui. Eu conto a história, a gente come morango, a gente saboreia, a gente fala sobre a fruta fruta. E aí a gente pode fazer essa atividade aqui. E o que que eu fiz? Eu peguei um papel vermelho, cortei um formato de morango e um papel verde. Eu cheguei a fazer com massinha, como você pode ver aqui. Só que eu não tinha plastificado, nem passado contato, mas dá pra fazer também com massinha. E o que eu faço? Eu coloco o tomate, o tomate. Eu coloco o morango no chão e aí eu uso um dado. Normalmente eu uso um dado bem grande, mas é que eu não tenho aqui em casa, porque eles conseguem no livro. A criança joga o dado, por exemplo, aqui deu 5. Vamos supor que deu 4. E aí ela precisa pegar estes botões aqui e colocar 1, 2, 3, 4. Então a gente tá desenvolvendo a matemática aqui, ele tá contando, tá entendendo relação ao jogo 1, de quantidade. E eu gosto sempre de colocar como tá no dado, porque a criança tá fazendo essa relação. Depois que você brincou bastante de contagem, de formar as sementinhas do morango aqui, você pode usar também feijão preto, mas sempre com supervisão que eles conseguem no livro também. Eu gosto de pegar alguns flashcards, algumas imagens bem pequenas, assim, do número, do numeral. E aí se ele sabe que ele tem que colocar, se saiu 3 no dado, por exemplo, ou se eu falo que é o number 3, ele coloca 3, né, 3 botões. E pega a imagem do number 3, a imagem do número 3, e coloca do lado do morango, fazendo a relação da quantidade com o numeral. Sempre dá muito certo, eles se divertem. E a gente tá construindo o conceito de contagem de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Mostra aqui pro algoritmo do YouTube, pra esse computadorzinho aqui dentro, que esse vídeo ele é bacana, e que vale a pena sugerir o canal e a nossa comunidade pra outras pessoas também. Tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho